Olá, bonão! Estamos aqui pra falar hoje do décimo erro que todo candidato comete na hora de prestar concurso público. E esse é o erro matador. É aquilo que realmente faz toda a diferença. Você faz a inscrição do seu concurso e começa a estudar somente depois que você fez a inscrição? Cara, tá tudo errado. Você tem que começar a preparar com antecedência. Porque muitas vezes você faz a inscrição hoje e começa a ler o edital hoje, começa a se preparar hoje, às vezes você tá lá no nível zero, você não tem uma rotina de estudo, você não começou a entender aquilo que realmente você precisa buscar, você tem que construir todas as suas bases primeiro. Então, pessoal, comece a se preparar com antecedência. E esse é o erro mais comum. Eu falo que 90% dos candidatos cometem esse erro. Eu só começo a me preparar, professor, depois que eu fiz a inscrição do concurso. Cara, você tá perdendo tempo, você tá perdendo investimento em estudos. Se você tem um foco, se você tem um objetivo. Professor, o meu foco é passar como perito da Polícia Federal. O meu foco é passar como perito da Polícia Civil. O meu foco é passar para o cargo de biomédico da prefeitura da minha cidade ou do meu estado. Comece a se preparar com antecedência. Quando o edital chegar, você já vai estar no nível avançado de estudo. Independente do nível que você está hoje. Se é do nível zero, nível baby, nível intermediário, o seu foco é atingir o nível avançado de estudos. Onde você não vai perder o seu tempo, não vai perder o seu estudo. O seu estudo realmente vai ser transformado em conhecimento permanente. E ali, quando a prova chegar, você vai surpreender na prova e não o contrário. Então, o que acontece na maioria? 90% dos candidatos já são eliminados por esse critério. Eles começam a se preparar depois que fizeram a inscrição. E ali, como não tem um método específico, ninguém para ajudar eles, eles começam a preparar sozinhos e cometem esses 10 erros que eu estou falando aqui para você. Os 10 mais comuns. Existem mais de 100 erros, como eu falei. Converso com gente todos os dias, com mais de mil alunos por mês. E isto é a principal queixa. Professor, eu poderia ter me preparado com antecedência. Por que eu não enxerguei isso antes? É aquele famoso critério do primeiro erro que eu falei para você ainda. O erro da cegueira. A gente está aqui para avisar. Caso você queira aprender de forma definitiva e não perder mais o seu tempo e nem o seu conhecimento, como eu vejo alunos aqui nos comentários falando assim, professor, eu até faço sequência de exercícios, eu até estudo, mas passam a semana e eu esqueço. É porque você não está aplicando a técnica correta. Você precisa aplicar a técnica correta para transformar tudo aquilo que você aprendeu em conhecimento permanente. E isso, obviamente, você precisa de uma mentoria. E isso eu desenvolvi para os meus alunos no método B10X. Tem mais de 11 anos como docente universitário. Nesses 11 anos, você pode ter certeza, eu já mapeei muitos erros, já mapeei muitas provas, já mapeei muitas bancas de concurso. E eu sei exatamente aquilo que você precisa para que você seja aprovado no seu concurso. Algumas pessoas já fizeram a mentoria comigo e já encantaram com essa mentoria. Pessoal, eu não sabia que eu estava no nível zero, eu não sabia que eu estava no Real Baby. O que eu preciso fazer para alcançar o nível avançado de concurseiro? Aquele nível que realmente obtém a aprovação. Então, vem para a minha mentoria, saiba que essa mentoria existe, saiba que você precisa dessa mentoria para um investimento. É o que eu sempre falo, quanto vale o seu presente para que você não invista no seu futuro? Porque tem pessoa que fala assim, eu não vou investir nisso não, eu não vou me preparar agora não. E na verdade, você sempre fica procrastinando aquilo que você tem a necessidade. É o que eu estou demonstrando aqui para você agora com esse décimo erro. Você tem a necessidade de estudar com antecedência, você tem a oportunidade de fazer isso. E você literalmente rasga essa oportunidade quando você fala assim, eu não vou começar a me preparar agora não. Então, o tempo é uma moeda que tem validade. Ou seja, a cada segundo que passa, você está perdendo tempo quando não está investindo de uma forma correta. Então, ainda que você estude de forma desordenada, ainda que você estude de forma cometendo todos esses erros, você estará perdendo tempo e aí perdendo duas vezes. Perdendo um tempo, você poderia estar aplicando no lazer, estudando de forma errada e vai esquecer tudo de novo. Então, pessoal, vem para o B10X. O que você aprende aqui, você nunca mais esquece. Te ver do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí